Isso, isso, você bate com uma e volta. Isso, aguarda a alta, aguarda a alta. Isso, isso, vai, continua. Isso, vem, continua. Isso, vem, continua. Isso, isso, vem, continua. Isso, vai, continua. Isso, vem. Isso, e atrasa. Isso, vem, vem, vem. Isso, vai. Atrasa. Vai, atrasa. Meu nome, meu nome. Meu nome. Isso, vai. Isso. Agora Agora aqui Vem, vem Bom